A Enterprise é a nave mais famosa do universo Star Trek. Na nova série Discovery teremos uma nova nave, a USS Discovery, que será uma nave científica. Enquanto a USS Enterprise é uma nave de exploração, assim como a USS Voyager, também uma nave de exploração, já a Deep Space Nine não era uma nave, era uma estação espacial, que depois ganhou sua própria nave de guerra, a USS Defiant. Star Trek Discovery será a sexta série live action do Universo Star Trek. A série animada de 1973 também é considerada canônica. O Universo Star Trek tem ainda 13 filmes, 6 com a tripulação da série clássica, 4 com a tripulação da nova geração e 3 com a tripulação do novo universo. Star Trek Discovery estreia no Brasil no dia 25 de setembro. Star Trek Discovery Star Trek Discovery Star Trek Discovery